Vai viajar de avião? Então me acompanhe nesse vídeo pra você entender a política das principais companhias aéreas que viajam aqui dentro do Brasil. Gol, Azul e Latam. Bora lá! Hello, viajantes! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito das políticas de bagagem aí das companhias aéreas que viajam dentro do Brasil. Vocês sabem, né, que pra qualquer viagem de avião é sempre necessário levar uma malinha junto, né? Seja uma mala de bordo, seja uma mochila, seja uma bolsa quadrada ou até mesmo uma mala despachada que é aquela que vai no porão do avião, que a gente acaba levando mais coisas, né? Mas sempre bate aquela dúvida, Bruna, será que a minha mala tá na medida permitida? Será que eu consigo levar uma bolsinha tiracolo pra poder pôr meu batom, meus itens pessoais, minha carteira, enfim? Porque eu vi gente andando com bagagens diferentes, de tamanhos diferentes, o que é permitido, o que é proibido, morro de medo de ter um item confiscado no aeroporto. Então hoje nós vamos sentar bem com calma, vou separar o título até por minuto, tá? Então eu vou colocar o que vai ser falado em cada capítulo pra você conseguir se encontrar aí nas regras gerais de bagagem, tá? Então vamos começar pelo mais simples, o que vocês precisam saber a respeito das bagagens pra viajar aqui dentro do Brasil com as companhias aéreas. São apenas três hoje, né, no ano de 2023, que fazem as viagens aqui dentro do nosso país. Então, azul, gol e latã. A primeira coisa que vocês precisam saber, gente, é que todo passageiro que vai viajar de avião, quando compra passagem aérea, ele já tem direito a levar uma mala, tá? Essa mala não é aquela mala grandona que você pode levar um monte de coisa lá dentro, né? É uma mala pequena, até quando a gente chega nos aeroportos ali que você vai fazer o teu check-in no balcão de atendimento, ou que você precisa despachar a tua mala, enfim, né? Tem os balcões ali que estão à disposição pra gente fazer o nosso check-in se a gente quiser, ou até mesmo tirar alguma dúvida com um atendente ali daquela companhia aérea. Então ali eles sempre colocam a medida dessa mala que você pode levar por direito. O que eu quero dizer com por direito, né? Que tá incluso ali da tua passagem. Então todo pagante de passagem aérea tem direito a levar essa mala, tá? Inclusive crianças. Crianças já acima de dois anos de idade já pagam passagem aérea. Algumas empresas dão ali uns 10 a 15% de desconto pra essa idade, né? De dois a dez anos. Mas no geral fica mais ou menos o valor integral ali de um adulto, tá? Então já paga passagem. Então quando você chega no aeroporto já vai ter essa informação ali constando sobre o tamanho da mala. Eles até colocam uma caixa, gente. Eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos, em momentos em que eu tava viajando, essa caixa. Porque há alguns anos atrás, pouquíssimos anos, acho que foi entre 2019 e 2020, que houve aí uma alteração, né? Nas regras de bagagem pra ficar um pouquinho mais... Pra eles ficarem um pouco mais críticos, né? Com os passageiros. E existiam fiscais da ANAC e da ABR que ficavam ali nos aeroportos englobando a mala das pessoas com essa caixa pra ver se realmente tava dentro das medidas. Se por acaso não tivesse, você teria que despachar. E aí pagando o preço da mala despachada ali no próprio aeroporto, que a gente já vai falar sobre isso, tá? Então assim, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente quando a gente vai viajar de avião, né? É a bagagem, o limite, a quantidade de bagagens que a gente consegue levar e principalmente começando por aquela que sempre interessa os passageiros, que é a mala de bordo, né gente? O nome dessa mala é mala de bordo ou mala de mão, tá? É conhecida pelas duas formas e ela já está inclusa na nossa passagem aérea. Então todo mundo que paga passagem tem direito a levar essa mala de bordo. Essa é a primeira informação que vocês precisam saber. Pra viajar dentro do Brasil, né, políticas aí de companhias aéreas brasileiras, você também pode levar um artigo pessoal. O artigo pessoal, ele é tipo uma mala de bordo, né? Ele faz parte ali do quesito mala de mão, mas ele tem algumas regras diferentes, né? A gente tá falando primeiro de que tipo de bagagem vocês podem levar, tá? Então, malinha de bordo, já vamos falar sobre as especificações de peso e medidas. E aí o artigo pessoal. Então o artigo pessoal, ele é um pouquinho menor, mas ele também tá dentro da categoria mala de bordo. Então assim, tudo que vocês podem levar que é permitido em uma mala de mão, é válido também para a mala de... para o artigo pessoal. Porque tanto a mala de bordo quanto o artigo pessoal fazem parte da categoria mala de mão. É isso que eu quero dizer, né? A principal diferença entre eles é que o artigo pessoal, ele não tem peso específico. Então, vamos lá. Para a mala de bordo, ela não pode ultrapassar 10kg. Essa é a regra das companhias aéreas. E o artigo pessoal, ele não tem peso específico. Se a gente for falar de companhias aéreas internacionais, é outra história. Dependendo da companhia aérea internacional, o artigo pessoal também tem limite de peso, tá? Mas o que vocês precisam saber no conteúdo do vídeo de hoje é que para as viagens aqui nacionais, com as companhias aéreas da Goa, Azul e Latam, não tem peso específico. Com apenas a mala de bordo. Aí sempre chega aquele questionamento. Bruna, mas e se a minha mala passar de 10kg? Mas eu não tenho como pesar em casa, mas eu vou levar bastante roupa porque eu não quero despachar a mala. Será que eu vou ser obrigada a ter que despachar a minha mala só porque ela passou de 10kg? Então assim, gente. Essa regra de peso, ela é uma regra estipulada pela ANAC e pelas companhias aéreas, né? Para poder fazer um balanceamento da aeronave. Então é uma questão de segurança que todas as malas dos passageiros tenham no máximo 10kg. As malas de bordo, né gente, que é aquela mala que vai dentro do avião ali com a gente, que a gente coloca nos compartimentos logo acima dos assentos. Então assim, essa mala especificamente, pela regra, ela não pode passar de 10kg. Mas não existe uma fiscalização tão rigorosa com o peso dela. Eles só teriam certeza de quanto a tua mala pesa se você for passar pelo check-in ali, pelo balcão de atendimento da companhia aérea. E aí você vai despachar, né? Aí você vai ter que colocar a tua mala na esteira, eles vão etiquetar, eles vão pesar. Porque daí ali o controle é um pouquinho mais rigoroso. Agora no raio-x, o interesse deles, né? A gente passa pelo raio-x antes de chegar na sala de embarque, onde a gente vai procurar o portão ali do nosso voo, né? Então assim, enquanto você passa pelo raio-x, o interesse dos funcionários ali da segurança é saber se você não está levando algum item perigoso, né gente? Então assim, nada que comprometa a segurança dos passageiros, nada que comprometa o teu voo, né? A segurança da aeronave. Então assim, eles estão mais preocupados com itens que de fato são perigosos dentro de um avião. Como por exemplo, um spray de pimenta, uma faca, uma arma, né? Coisas assim. Então o controle do raio-x ali do aeroporto, ele vai prezar a segurança do aeroporto como um todo. Não está 100% relacionado às regras das companhias aéreas especificamente. Então assim, existe ali a regra do peso de 10kg, que é o que vocês precisam saber, mas eu diria pra vocês não se desesperarem, porque eles não vão assim ficar ali, ai meu Deus, pesando pra ter certeza. Pode até ser que a tua mala passe, pode ser que não passe, e dificilmente você vai ter problemas. Eu, por exemplo, nunca tive problema com essa questão do peso da mala de bordo, mas também nas viagens em que eu assim, levei tudo que eu podia, que eu quase sentei na mala pra fechar, e eu tive a oportunidade de pesar a mala ou com alguma balança que você tem em casa, ou com uma balança portátil. Eu até vou deixar, gente, o link dessa balança portátil aqui na descrição, se vocês quiserem comprar. Ela vale tanto pra mala de bordo, se vocês quiserem ter certeza, né? Quanto pra mala despachada, que a gente já vai falar sobre ela. Nesse caso, se ultrapassar o peso limite, vocês vão pagar multa, né? Vocês vão pagar uma taxa ali por excesso de bagagem, e essa taxa, ela não é barata, dependendo da companhia aérea, a taxa é fixa de 200 reais. Ah, ultrapassou 500 gramas, vai pagar igual. Então, assim, nesse caso, eu acho que se vocês quiserem ter essa balança digital, é fácil, vocês conseguem transportar ela na mala de vocês, ela é como se fosse um ganchinho que você engata ali na mala, e aí você pesa. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, na descrição de todos os meus vídeos, tem links de vários produtos que vão auxiliar vocês nas viagens de vocês. Seja aqueles potinhos pra levar shampoo, condicionador, seja a mala de viagens, que é exatamente o assunto do vídeo de hoje, a almofadinha pra pescoço, enfim, vários itens que eu acho que são imprescindíveis aí pra viagens de avião, principalmente viagens longas, né? E essa balança digital é uma delas. Então, eu vou deixar aqui, se vocês quiserem, dá pra comprar, tem ali com segurança, né? Pra evitar algum problema. Por que eu falo isso? Porque em todas as minhas viagens e a minha experiência, eu nunca passei por nada do tipo que fosse 100%, assim, um controle muito rigoroso em cima da medida e principalmente do peso da mala de mão. Mas essa regra existe, essa regra consta lá no site das companhias aéreas, consta no site da ABR e também da ANAC, né? Que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, é regra, vamos respeitar, a gente quer que o avião não exceda o peso dele também, né? Então, é isso. E aí, no caso do artigo pessoal, a gente não tem peso específico, porque ele é uma mala, um tipo de bagagem menor, né? Então, eu acho que é até difícil você colocar 10 quilos, por exemplo, numa mochilinha ou na tua bolsa que você leva, né? As mulheres principalmente. Então, eu acho que é um pouquinho mais difícil vocês ultrapassarem. E aí, a gente vai pra parte das medidas da bagagem, né? O artigo pessoal, ele precisa ter no máximo 45 centímetros, tá? Da sua maior medida, geralmente é a altura ou, enfim, comprimento, né? Por 35 centímetros por 20. Essa é a medida básica do artigo pessoal. Já a mala de bordo, que é a que a gente mais usa, né? Aqueles modelinhos rígidos, com rodinha 360 graus, enfim. Ela precisa ter no máximo 55 centímetros, seja a sua maior medida. Também por 35 por 25 centímetros, beleza? Então, quanto a mala que vocês precisavam saber aí. De início, uma linha de bordo, nosso direito, pagante de passagem aérea, tem direito a levar. Mesmo sendo criança, essas são as regras. Aí, aproveitei pra pegar o gancho aí e falar um pouquinho mais sobre essa questão de ultrapassar o peso. E também a medida, tá? A gente serve também pra medida. No raio do raio-x ali, é muito difícil eles ficarem implicando com isso. Mas é bom vocês respeitarem a medida, porque pode haver uma fiscalização. E principalmente, porque a tua mala pode não caber nos compartimentos acima dos assentos, que é onde a gente guarda a nossa mala durante a viagem, né? Então, se eu fosse vocês, eu respeitaria. Aproveita que eu tô indicando pra vocês produtos que vocês podem comprar. E as malas que eu deixei aqui na descrição, todas elas estão dentro das regras permitidas pras viagens nacionais e também internacionais. Porque as companhias aéreas de fora, elas seguem um padrão bem parecido com o brasileiro, beleza? Depois da mala de mão, gente, a gente vai falar da mala despachada, que é o nosso segundo tipo de mala. Essa mala, gente, ela não é uma mala obrigatória pra viagem. Ela é opcional. É até por isso mesmo que ela é paga, tá? Vocês compram a mala despachada, compram o despache dela. Essa mala, aqui pras viagens dentro do Brasil, ela tem que ter no máximo 23kg. Por que que é vantajoso vocês levarem a mala despachada? Porque pelo tamanho dela e pela quantidade de coisas que vocês podem levar até chegar em 23kg, vocês conseguem fazer uma viagem muito confortável, né? Então, uma viagem de 7, 10 dias, vocês podem levar bastante coisa, que com certeza vocês não vão passar perrengue, né? Porque a mala de borda, ela é menorzinha, então tem que ser pra viagens curtas. Até dá pra você utilizar pra viagens mais longas. Mas provavelmente você vai ter que repetir algumas peças e alguns itens você vai ter que deixar de fora, porque não vai caber. Por exemplo, aqueles casacões de inverno. Ele ocupa um espaço inteiro de uma mala de borda, né? Então, nesse caso, a mala despachada, ela é mais vantajosa. Entretanto, ela é paga, né? Então, pra viajar aqui dentro do Brasil, as companhias aéreas cobram entre R$170 a R$200 por mala. Isso se você comprar com antecedência, antes da data da tua viagem. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, se vocês forem deixar pra decidir despachar lá no aeroporto, vocês vão pagar muito mais caro, até o dobro do valor, tá? Então, quero fazer uma viagem, quero levar uma mala grandona pra poder ter mais flexibilidade, enfim. Então, aproveita pra comprar já ou com a tua passagem aérea, no momento que você tá decidindo o teu destino, ou principalmente durante esse período de viagem. Você pode acessar ali o site, né? O aplicativo da companhia aérea, com o teu localizador e o teu sobrenome, você encontra a tua reserva e faz qualquer alteração, né? Ah, quero remarcar voo, quero comprar bagagem, que é o nosso assunto aqui, ou quero também comprar assento, enfim, selecionar assento com antecedência, vocês podem fazer. Então, a mala despachada, ela tem as mesmas regras de tamanho e peso. A diferença é que ela é maior, né? Então, você pode levar até 23kg e não pode ultrapassar 158cm lineares, que é a soma de todos os lados dessa bagagem, tá? Então, você vai somar altura, largura e profundidade, não ultrapassando. Fechou, você pode levar com uma mala despachada e compre com antecedência. Tem até vídeo aqui no canal, vou deixar no cardinho, na descrição, esses links, em que eu faço esse passo a passo com vocês pelo aplicativo da companhia aérea da Latam, se não me engano, comprando essa bagagem. Eu mostrei como que funciona todo o processo, inclusive o preço, né? Mas já tô destacando aqui pra vocês qual que é a média que ela custa com as três companhias. Bruna, mas eu vou fazer uma viagem que vai ter conexão, vai ter paradas, eu vou parar em determinado aeroporto antes de ir pro meu destino final. Como que fica o esquema das minhas bagagens? A mala de mão, como o nome já diz, mala de mão, vai estar ali sempre na tua mão, né? Entendam dessa forma, sempre fica com você. Você desembarcou, foi no banheiro, foi comprar um lanche, entrou no outro voo, mala de mão sempre com você. Já a mala despachada, gente, é muito comum, e assim, 90% dos casos, você despacha ela no teu aeroporto de origem e pega ela só no teu destino final, independente de quantas conexões você faça. Mas você pode conferir isso justamente no momento em que você estiver despachando ali no teu aeroporto de origem, pra ver se as tuas passagens, elas não são independentes uma da outra. Isso pode acontecer se, por exemplo, você comprar um trecho, sei lá, vamos supor, São Paulo-Salvador. E aí, em outro dia, você vai lá e compra um trecho Salvador-Roma. Tô colocando quaisquer destinos aqui, tá, gente? Se vocês fizeram essas compras separadas, essas passagens, elas não são interligadas. Então, se você comprar uma bagagem pro teu primeiro trecho, que seria São Paulo-Salvador, ela não vai ter relação nenhuma com o seu segundo trecho, que é Salvador-Roma. Vocês entenderam? Então, nesse caso, dependendo até das agências que vocês compram passagens aéreas, que tem promoções aí incríveis, pode ser que as tuas passagens não estejam interligadas. E aí, nesse caso, o despacho não vale pra todas elas, tá? Por isso que é sempre bom, chegou no aeroporto, vou despachar, confere ali com o funcionário. Ó, por acaso, eu tenho que pegar minha mala e despachar de volta, em algum local, ou eu posso seguir e pegar ela só no destino final? Se você não perguntar, pode ser que ele informe, mas não é todo funcionário, né? Então, já vá ali com a perguntinha na mão pra você entender o funcionamento aí das tuas bagagens em conexão. No geral, a gente sempre pega no destino final. E a mala de mão sempre fica com a gente, beleza? Aí, gente, uma outra etapa bem importante do vídeo, que eu vou botar aqui algumas coisas, pra vocês entenderem, né, as políticas aí das companhias aéreas, mas tem vídeos mais detalhados explicando cada um desses assuntos, desses capítulos que eu dividi aqui nos vídeos, tá? Vou deixar esses vídeos também aqui no card e na descrição, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, caso tenha ficado alguma coisa meio vaga aí, né, alguma informação vaga. Que é a questão de itens permitidos e proibidos, né? Então, assim, no geral, gente, os itens que as companhias aéreas não permitem que você leve nas bagagens, são itens perigosos, né, gente? Itens cortantes, pontiagudos ou corrosivos, explosivos, radioativos, enfim. Coisas assim que, de fato, não dá pra levar de forma alguma. A maior parte deles, como esses últimos que eu listei, você não pode levar de forma alguma. Ah, um bujão de gás, por exemplo. Não pode. Independente de que mala que você esteja levando, não é permitido dentro da aeronave. No site da ANAC tem também todos os itens bem detalhadinhos, gente, incluindo pilhas, cadeiras de rodas que necessitam de bateria, né? Aí tem uma questão X ali dos watts, do lítio, enfim, da bateria, que você precisa saber que pode ou não pode. Então, assim, informações bem precisas, tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, se vocês querem saber um item muito específico. E aí, existem vários outros itens que podem ser levados dentro de um avião, mas não na mala de mão, que é aquela que vai com a gente. Que são os primeiros itens que eu falei pra vocês, como tesoura, navalha, faca, qualquer coisa que se caracterize cortante ou ponte agudo, não pode ser levado com você na mala de mão. Se você quiser levar um conjunto de facas, por exemplo, você só pode levar na mala despachada. E isso também serve, gente, pra uma coisa muito simples que a gente leva no nosso dia, que são os nossos produtos de higiene, né? Então, qualquer líquido, pasta, gel ou creme, pra mala nacional, ele não pode ultrapassar 500ml por embalagem. E tem muita gente que tem shampoo ou creme, e coisas assim, embalagem de um litro, né? Então, na mala de mão, especificamente, não é permitido levar nada acima de 500ml, que seja nessa consistência, mas na mala despachada, vocês já podem levar sem nenhum problema. Então, também vou deixar aqui pra vocês, no card e na descrição, outros vídeos que eu falo especificamente de cada área. Como itens de higiene, comidas, remédios, enfim. Então, eu especifiquei por categoria, fiz um vídeo pra cada um deles, pra poder explicar um pouco da minha experiência, também, com cada item, as regras e algumas regras que até a gente consegue, meio que, passar por cima aí, que não tem problema, tá? Então, detalhei um pouquinho mais lá, mas isso é uma coisa que vocês precisam ficar atentos, porque existe uma lista de coisas que podem, não podem, e podem com exceção, com, igual nesse caso aí, de líquidos, cremes, que até 500ml não tem problema algum. mais que isso eles não permitem, tá? Mala de mão nacional, gente, vamos lá. Existem regras bem diferentes pra mala de mão internacional, mas eu não vou entrar no vídeo com isso agora, porque senão vai ser muita informação, e já tem conteúdo aqui no canal falando especificamente de mala de mão internacional e despachada, show? E pra finalizar o vídeo, eu vou deixar algumas dicas aqui quanto a itens e procedimentos com bagagens pra vocês viajarem de avião. Então, vamos lá. Primeiro deles é vocês colocarem uma tag de identificação na mala de vocês. Então, coloca ali o teu nome, teu telefone, até mesmo o teu endereço, pra se casar, se tua mala for extraviada, né, enviada pra um outro local que não seja o teu destino, ou até mesmo danificada, você consiga ter essas informações. Bruno, isso ocorre com que recorrência? Gente, não sei dizer, mas é uma coisa que pode acontecer, principalmente pra voos com conexão, às vezes por uma falha dos funcionários ou do sistema, a mala pode ser enviada por um lugar que não é de fato o seu destino, né? E eles vão ter que caçar tua mala ali pra poder encontrar e, em último caso, até te indenizar por isso, né? Então, acho que a identificação é sempre muito válida, até pra não ocorrer confusão na hora de você pegar a tua mala ali na restituição. Por exemplo, quem viaja com mala preta, né? Tem muita mala azul, preta, enfim, cinza, essas cores mais neutras, mais padrão, né? E aí, no momento da restituição, quando você estiver buscando a tua mala no destino final, pode ser que você se confunda ou alguém se confunda com a tua mala. Então, identificação é tudo, né? Não vai colocar necessariamente um chaveirinho, gente, porque essas bagagens, elas passam ali pela parte de controle interno das companhias aéreas e a gente não sabe na mão de quem que passa, né? Eu mesma já perdi coisinhas fofinhas que pendurei nas malas. Então, coloque alguma coisa que chame a atenção, uma fita, por exemplo, alguma coisa que não dê pra ser arrancado ou, enfim, que as pessoas não tenham motivação de arrancar, né? Se você estiver fazendo uso de medicamentos, dê uso contínuo, como é o caso da insulina, gente, principalmente porque precisa de aplicação ali com agulha, né? Agulha, por ser um item cortante, vamos dizer assim, não é permitido também na bagagem de mão. Então, se você estiver levando, é essencial que você esteja com uma receita do seu médico, tá? Demonstrando ali que você, de fato, precisa daquele medicamento. E aí, já no raio-x, você demonstra que tá levando uma agulha, mas que você precisa pra uso médico, tá? Os outros remédios é bem difícil eles implicarem, gente. É só em alguma exceção, assim, sabe? De alguma coisa que precisa ali pra poder aplicar e acaba comprometendo um pouco a segurança do aeroporto. Falando de mala de mão, sempre leve os seus itens de valor na mala de mão, gente. Documento, dinheiro, joias, eletrônicos, enfim, tudo que vale dinheiro, né? Ou, enfim, que é um item valioso, sempre leve consigo na mala de mão porque essa mala, ela sempre fica sobre os teus olhos, né? A mala despachada, a gente despacha, não sabe como é que funciona todo o processo ali e de repente ela tá no destino final ali pra você resgatar, né? Então, nunca... Ela não fica com você, então, nunca leve itens de valor em mala despachada, tá? Principalmente por causa desses casos de extravio, gente, até perda de mala despachada. Então, concentra ali só as roupas, as necessidades mais que a gente precisa pra viagem, né? E o restante, mala de mão. Se vocês quiserem conferir mais conteúdos a respeito da política aí das companhias aéreas quanto à bagagem, eu vou deixar outros vídeos de indicação aqui no card e na descrição e principalmente um e-book que eu escrevi pra vocês há alguns meses em que eu concentrei todas essas informações lá. Então, se vocês têm um pouco de preguiça de assistir vídeo ou até mesmo de buscar essas informações em vídeos mais antigos meus, esse e-book tá à disposição pra vocês. Vocês conseguem comprar, né? Porque é um material ali que levou um tempinho pra ser fabricado, produzido, escrito bonitinho, né? Mas vocês podem adquirir e o acesso ele é imediato e também ilimitado. Certo, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas questões de regras de bagagem que sempre surgem dúvidas e tem playlist, tem vídeo, tem conteúdo abessa, gente, gratuito pra vocês aqui no canal a respeito de viagem de avião e principalmente de bagagem. Tem que prestar atenção pra vocês não passarem perrengue, não serem confiscados no aeroporto, né? Não perderem algum item importante ou até mesmo deixar de levar algum item que vocês queriam na viagem porque vocês não sabiam que era permitido. Certo? No mais é isso, espero que vocês tenham uma excelente viagem pra quem estiver viajando nessa semana. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificação assim que tiver vídeo novo e a gente se encontra no próximo conteúdo. Um beijo muito grande e até mais! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma